Amores, vou apresentar pra vocês uma música de minha autoria, parceria com a Samy Lee Joke, que se chama Eu Vou Lutar. Nós temos aqui, no carro, no bangô e nos efeitos, Serginho Sandacim. Obrigado por mim. O mestre da guitarra, nós temos aqui, Neguinho Guitar. Back vocal, Patti. Tá faltando nessa composição da banda, a Lívia da Barian, que eu amo de paixão. E eu, Leonora, sou de sol. Com vocês, eu vou lutar. Mas sabe o que eu pedi? Deus, me faça mais forte do que ontem. Você me viu no chão, não me deu a mão, Não me deu a mão, não me deu o braço, Não me deu o braço, não me deu a mão, Não me deu o braço, 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 Agora, 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 eu vou. Agora, agora, eu vou. Agora, agora, eu vou. Eu vou lutar. Sim, volta, volta, volta em cima. Aprendi o meu braço, sou divina. E eu me levantei. E eu levantei para tocar minha vida. Pronta, 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 pronta para me amar. Você me viu no chão, não me deu o braço, Parecendo um pareço, pareço um furacão. Você me viu no chão, não me deu o braço, Parecendo um pareço, pareço um furacão. Mas eu me liguei, acordei pra vida Já posso ver que eu andava estraída Agora, agora eu vou Agora, agora eu vou Agora, agora eu vou Eu me liguei, acordei pra vida Já posso ver que eu andava estraída Agora, agora eu vou Agora, agora eu vou Agora, agora eu vou Eu vou lutar Aplausos 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 Aplausos